beleza mas ele aqui do gt5 gt5 acidentes e emergências enfim né bom a gente tá aqui no interiorzinho né cara na base vizinha de palito bay palito beirão sem deixar bom vamos nessa que tem uma ocorrência de incêndio aí vão pra lá pegar nossa viatura aqui nossa vizinha que legal em vizinha da hora vão prestar apoio lá pessoal ocorrência longe mano ela perde lo santos a quatro quilômetros vamos deslocar aí com a brevidade vamos ver o que a gente pode ajudar lá no incêndio em parece que é um incêndio de uma loja de uma loja de pesca alguma coisa do tipo já tem viaturas no local a gente vai encostar lá para dar um apoio né vamos aí curta aí o deslocamento ó esse lindo cenário do interior né cara o pôr do sol bom pessoal poder deixar aquele gostei para dar uma força para o canal aí eu agradeço já também dá uma olhada aí na playlist cara que eu deixo aí no na descrição do dos comentários do vídeo deixo um link lá confira os outros episódios em segundo informações é um incêndio né velho a gente só vai quando chegar lá a gente averigua e se procede o último episódio aí vem atender um acidente de trem se não me engano hein foi bem ali naquela linha do trem enfrenta a nossa base ali ó interlocando com prioridade tá que tá tranquilo deslocamento em é longo mas de boas cada parte que o jogo fica mais bonito agora né velho pelo menos que eu acho né finalzinho de tarde com esse pôr do sol e é com esse cenário que a gente vai atender essa ocorrência em passando aqui pelo forte zancudo bom estamos próximo em Ó o riozinho Ó o bombeiro aqui Tamo próximo mesmo O bombeiro tá passeando ali, cara Chegamos, hein Ó, polícia aqui no local já Sinalizando Parar a viatura aqui Boa Olha, o local tá bem sinalizado, hein Que bom, hein Tem polícia ali na frente, ó Olha, duas viaturas, hein Bom, o local tá sinalizado Mas não tá nem atrapalhando a pista, né, cara Ó, temos uma ambulância aqui no local É, bem como a loja Ó, tá pegando fogo mesmo Caminhãozinho dos bombeiros aí, ó Dois caminhões Vamos dar uma averiguada aqui no local, né Aparentemente é só fogo aqui no telhado, hein Não tá espalhando Menos mal, hein, pessoal Dá uma olhadinha aqui embaixo Ah, só por curiosidade Quem dá uma olhada na playlist aí A gente já atendeu uma ocorrência aqui, hein Nesse mesmo local que eu tô lembrado, cara Foi um acidente de ônibus Só não lembro qual o episódio foi, mas Foi um acidente de ônibus O ônibus caiu aqui no Rio Acho que foi nesse local mesmo, hein Dá uma olhada aí na playlist, tá, pessoal Bom, é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Larga aquele like aí E até o próximo Vamos tentar apagar esse incêndio aí Falou E aí Tchau. 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 Tchau.